Boa tarde, cá estamos mais uma vez, desta vez em 2009, para festejar o 27º aniversário da Associação Benfica das Seres. Boa tarde, e mais uma vez, é isso, 27º aniversário já, lá vão 27 anos, presidência. Há um bocado ouvi dizer ali que a senhora que veio da Rádio Alfa, depois quero dizer, já estava a falar há 10 anos, que você já faz parte deste... Eu até integrei um grupo quando ele nasceu, há 27 anos. Ah, sim? Fazia parte do grupo infantil. Quando ele foi criado, já fazia parte do grupo, pronto. Eu integrei o grupo quando ele foi criado, mesmo princípio. E a... Mas em termos de responsabilidade, só depois tomei a responsabilidade, foi em 2000, eu estou para aí, já nem sei, foi em 1998. Há 11 anos. Há 11 anos que está... 11 anos. Sim. Que está a falar do rancho da Ser... Das Estrelas Macriadas. É fácil de manter o rancho vivo, é fácil do ponto de vista a pessoas, dançarinos e músicos. Já se sabe que é muito trabalho e pronto, é preciso sempre motivar as pessoas e pronto, há altos e baixos, comem tudo, comem tudo, não é? Mas pronto, quando há vontade, eu acho, aqui estamos, não é? O grupo tem 27 anos. Aqui está a prova. Pois, é um bom aniversário. Aqui já falámos nisso no ano passado, queres dizer, vou tentar não me repetir muito e vir um bocado mais original. Já o ano passado tinha trazido vários grupos de... Mistura, sim, vários continentes, sim, sim. E este ano houve também o folclore um bocado variado com o rancho de... Sim, sim, tentámos sempre variar já o nível de Portugal, as regiões, porque damos uma grande riqueza e depois também alargar a outras comunidades. Diga-me uma coisa, uma associação como o Benfica das Seres tem futebol, tem rancho... Sim, temos várias atividades. Vive de quê, economicamente falando? Então, vive... Tenta viver destas festas... Sim. Quando não dão prejuízo, não é? Porque nem sempre... Pois nem sempre sobra um... E pronto, de subvenções... A Câmara Municipal participa? Sim, participa também, ajuda. Damos uma grande ajuda, mesmo ao nível da... Pronto, que seja o material das salas. Sim, tem as salas. Em todas as cidades têm essa sorte. Pois não, tal, mas temos que pegar. Temos prontas salas para os ensaios, temos a sala para as festas. Alcobaça, você representa um Alcobaça, a freguesia da Sela. Sim, tem que ser da Sela. Alguma vez eles... Ah, já não vou para a freguesia, vamos para o Conselho. O Conselho da Alcobaça de Alvabez procurou, ou vos procurou para participar, ou para, de alguma forma, vos homenagear, ou... Já lá estivemos, sim, sim, já lá estivemos. Nós temos o grupo da Sela Nova, 100% da Sela Nova, que são os nossos padrinhos. E pronto, eles festejam o aniversário no mês de agosto e já lá fomos duas vezes. E até por cá estávamos convidados este ano, mas não podemos ir. Dinheiro, nada, as câmaras em Portugal não... Bom, também não pedimos, mas eu já tenho de mal a dar dinheiro a pedê-los. Mas acha que nós não merecemos como imigrantes? Eu acho que ainda merecemos mais. E eu estou convencida, estou convencida disso. Eu acho que merecemos mais, mas pronto. Temos que aprender a ser pedintes às tantas. Se calhar é. Temos que... Pronto, então, é para dizer que... Bom, vamos continuando, vamos tentar preservar as tradições, o nosso grupo, motivando as crianças, as nossas crianças, que sejam ao nível da música, da tocata e pronto, da dança, continuem a preservar a nossa cultura. Não acha que para os filhos dos imigrantes, filhos daqueles imigrantes como os seus e outros que fazem, são membros da associação, não têm benefício enorme de fazerem parte do enquadramento deste género? Eu acho que sim, já ao nível da língua, ao nível da língua, preservamos a língua a ser com os cantares, as crianças tentamos também ensinar os cantares e os jogos que haviam antigamente nas escolas e que há em Portugal, atualmente também, e a ver se eles preservam isso. E aqueles jogos antigos também. E depois, provavelmente, conseguiremos nos casar também com o português. É isso, é isso, é isso. E as associações também têm esse papel. É verdade, é verdade. Mas também agora vê-se franceses e os grupos portugueses. Bom, raramente, mas também há alguns que integram, nós no nosso grupo temos portugueses. Franceses. Franceses. Franceses mesmo, sim. Que se interessam a... Pronto, lá namoram um português ou uma portuguesa e depois integram. Já tivemos vários casos. Agora já é aceito o facto de uma filha ou um filho de um português casar com outra nacionalidade. Pois, claro. Mas até que há 10 ou 15 anos atrás era inimaginável, já não vamos para lá do africano ou do árabe, porque também era tentativo. Mas assim, pronto, é bom, é uma mistura e a todos os níveis. Está bem. Não, só queria agradecer então a sua participação este ano connosco, porque foi um grande prazer você estar connosco esta tarde e ontem à noite também. Muito obrigado a nós por nos terem convidado. Nós é que agradecemos. e é bom o trabalho que você faz também para divulgar e pronto, assim podemos ver as festas que se passam aqui na região de Parisiança. Muito obrigado. Obrigado. Transcrição e Legendas Pedro Negri